Olá meus amigos do canal, tudo bom? Peço que Deus abençoe a cada um de vocês Estamos aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventura, da Câmara Princesa Oi gente, tudo bem com vocês? É isso aí minha gente, hoje não tem vídeo de pescaria não, mas eu queria desejar um ótimo domingo aí para vocês E queria mostrar algumas mudinhas que eu tenho aqui de pimenta, vocês que gostam de uma pimenta em um caldinho de peixe Alguma coisa de caldo, uma costelinha, um frangue ao molho, alguma coisa Eu vou mostrar aqui um pouquinho das mudinhas que eu tenho aqui de pimenta Tem essas aqui pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui Eu tenho essas mudinhas aqui, essas pimentinhas aqui, que a gente planta muita pimenta aqui em casa Aqui é a hortinha nossa que a gente tem aqui Aí tem as mudinhas de cebolinha Aí tem um pezinho dessa pimenta aqui, que está carregadinha, deixa eu mostrar para vocês Essa pimentinha que ela é muito gostosa, bem ardidinha gente Aí tem outra aqui também, essa aqui já está começando a dar as pimentinhas, né Esse aqui é malagueta Pimentinha malagueta Aí tem a mudinha, né Aqui a hortinha que a gente fez também, né Para quando a gente vem da pescaria já tem um cheiro verde, né Para a gente está fazendo o molho e está mostrando para vocês, né Aí aqui tem Tem outros pezinhos de pimenta também Tem a Mais malagueta aqui também, né Esse aqui é o famoso malaguetão, né Olha só o tamanho dessas malagueta aí, pessoal Aí tem dessa aqui também Eu esqueci que foi o nome dessas pimentas aqui, pessoal Aí tem tudo, para vocês ver, tem tudo quanto a qualidade de pimenta aqui, ó Essa aqui que está Está coisando agora, está dando um pimentinho agora Aí tem uns couve, olha para vocês ver Moldinha de pimenta aí, pessoal Pézinho de pimenta Vai ter mais malagueta aqui também, ó Rapaz, a gente gosta de De pimenta até umas horas, né Tem mais Mais malagueta aqui Olha isso aí, gente Isso aqui tudo é só pé de pimenta, ó Só muda de pimenta Vai ter uns pés de couve aqui também, né Esse aqui é muito bom Um couve com couve refogado, né É bom demais Só o ouro, pessoal Aí tem essa aqui, ó Olha para vocês verem essa pimenta aqui, pessoal Olha para vocês verem o tamanho dessa pimenta aí, ó Aí tem mais malaguetinho aqui Aí tem umas plantinhas aqui, né Que a gente corta de plantinha, né Aqui tem essa samambaia aqui da minha esposa Olha o tamanho dessa samambaia aqui, pessoal Olha só para vocês verem O tamanho da flor dessa samambaia Aí tem o Bob, né Bob? Feoso Cadê o Bob? Parece que Bob, ó Olha assim, tanto que você é feoso Assim que é o nosso amiguinho Bob, né Ele está doidinho para me soltar ele Para ele ficar aprontando Né, Bob? Olha cá, você não conversa As unhas no meu pé Caramba que eu solto ele Né, Bob? Pois é, pessoal Aí Esse foi o vídeo de hoje, né Mostrando as plantaçãozinhas As mudinhas de pimenta para vocês É, não teve pescaria hoje, né Mas é Não vai faltar oportunidade, não Vou marcar uma pescariazinha boa aí Para estar Mostrando para vocês, né Aí vocês Vão desculpando aí Né, por A gente não está podendo estar Colocando uma pescariazinha hoje para vocês Mas é Eu queria mandar um abraço mais uma vez Para o nosso amigo aí, né O Fábio da pescaria O cara é gente boa E pedir mais uma vez aí Que vocês que Não são inscritos no canal dele, né Que vocês se inscrevam lá E que estejam vendo, né O conteúdo dele lá Só vídeo top, né Show de bola E deixa o like lá para ele Que ele é um cara Um cara que tem um coração muito bom, né Gente Um cara humilde, né E Um cara que merece tudo de bom nessa vida E aí eu queria pedir para vocês Estarem vendo o vídeo dele lá também Né Se inscrevendo no canal E É isso aí, gente O vídeo De hoje é esse aí, né E Queria pedir para vocês Estarem inscrevendo no canal da gente também Felipe Gabriel Aventura E Desejo uma ótima semana aí Para cada um de vocês Que vocês tenham muita paz Muita luz E Muita bênção E muita proteção de Deus Na vida de cada um de vocês Tá bom, gente? Segue a gente aí O canal da gente Felipe Gabriel Aventuras E Até a próxima aí Com fé em Deus, viu, gente? Que Deus abençoe Cada um de vocês Tchau, tchau, tchau Obrigado.